O dólar tem frequentado a taxa de R$ 5,00, um pouco acima disso, na realidade R$ 5,10, R$ 5,20. É possível dizer que dólar a R$ 5,00 é uma espécie de novo normal para o câmbio no Brasil? É difícil dizer o que é novo normal. Obviamente, quando você pensa num horizonte mais longo e você está trabalhando com uma taxa de juros mais baixa, você está trabalhando com uma inflação mais baixa, tem uma perspectiva de o câmbio ser um pouco mais desvalorizado, isso no longo prazo. Quando a gente olha o que aconteceu com a história recente do câmbio, você teve um período que teve uma desvalorização que vinha acompanhada de uma melhora nos prêmios de risco, que era exatamente as pessoas estarem trocando a dívida, o juros local estava tão baixo, que as pessoas trocavam a dívida externa pela dívida local, isso foi um período onde o câmbio se desvalorizou com as variáveis melhorando, e você teve depois um período onde não, o câmbio se desvalorizou com as variáveis piorando. E aí, como teve uma saída muito grande de recurso, vale lembrar que a saída de capital que nós tivemos de mercado emergente nessa crise, em alguns blocos de mercado emergente, foi 10 vezes pior do que em 2008, se você olhar a dimensão tempo e quantidade. Então, foi uma saída de recurso muito grande, as moedas de mercado emergente desvalorizaram, o Brasil desvalorizou um pouco mais, e obviamente tem aí toda a percepção do que vai ser esse novo equilíbrio fiscal, se a gente vai conseguir realmente ter um equilíbrio fiscal que a gente faça um desvio e depois volte para a rota, ou se realmente esse desvio vai ser um pouco mais longo, isso tudo está no preço da incerteza, mas eu diria que a gente vem atuando na política no câmbio da mesma forma que a gente sempre atua, entendendo que o câmbio é flutuante. Obrigado.